Parece que ele quer bater os pênaltis, tem que ser ele agora. E num jogo aí, ele não quis ir para atacar, porque não sei o quê. Oi, Bapê, vá para a casa do chapéu, você está de saco. Quem é você perto do Neymar? Quem é você perto do Neymar? Apesar de você ter sido campeão do mundo. E outra coisa, o Neymar melhorou muito, cara. Esse ano ele está jogando bem. Ele está jogando bem. Ele voltou uma semana antes. Quem sabe a gente pode ganhar a Copa com ele. Olha lá, ele xingou, não foi, parou. Vai para a casa do caramba, seu mascarado, que disse que o futebol sul-americano é ruim. Mas quantas Copas vocês têm, irmão? Vai para... Eu que não posso falar palavrão na televisão. Deveriam deixar eu falar. Deveriam deixar eu falar nessa hora. Só hoje. Vai tomar no olho do seu caju.